Vamos estudar uma sexta-feira aí. Tá mais! É que o Fii termineu o baterismo! Uhul! 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 Um, dois, três, dois, dois! Se for se pôr errado, ô! Fala também que não quer! É que vai dar o seu, você tá que fã, deixa ela só. Pô, tá derrindo a minha cabeça dele, né? É que vai ficar a sapata não! Caraca... Carada, né? Os todos aí estão parados! Por favor, o que você quer? Uhul! Uhul! Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três primórdios! Um, dois, três, quatro, um, dois, 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 um.. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, três, dois, dois, seis, três, um... Um, dois, três, quatro, um, dois, 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 três, quatro, um, três, quatro... Agora o problema é o seu mix e o mecanismo aqui. Tô fora! Vai trocar lá no rato vai ficar abaixo? Colocaram o zébio do mix. Bicho! Lá na chopana! Sou banal! Olha para a boca, deu banal? Põe uma banala aqui! Banala! Banana na mica!